Mais um caqueado da Pantera cor de rosa Mais um caqueado da Pantera cor de rosa DJ o Dio Brabo porra O Dio Brabo que comanda a Pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da Pantera cor de rosa Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dio Brabo Bem viadinho, ensina essa dancinha DJ o Dio Brabo porra O Dio Brabo que comanda a Pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da Pantera cor de rosa Esse é o caqueado da Pantera cor de rosa Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dio Brabo